Eita... O que? Espera que ela come. Eu quero falar com a família Alice, para quando que ela quer que eu faça o anúncio. Normal. Ah, mas quando? Que horas? Só esperar um momento. O cone de branco vai dar um anúncio. É. Posso pegar a hora? Ô, Felipim, tá na cidade? Acho que o outro ali foi invaliável. Maravilha. O que é isso, meu bom? A buga tomou uma tacada. Oi, parei. Calma aí. Calma aí. Cadê? Ah, tá. Entendi, entendi. Beleza. Não, não. Ainda não. Tá roubando ainda, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Eu? É Eduardo Fernando, por que? É Eduardo Fernando, por que? Não sei. Não sei. Não sei a QRA. Eu já disse, viu? É Eduardo Fernando, é QRA. Só patente fica aonde? É nome e patente. Sim. E só patente fica aonde? Não fala algo, mano. Não fala algo, mano. Aham. Bison. É foda. Sim, 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 sim. Lá dentro. Sim, 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 sim. Me ajuda. Oxi. Oxi, mas eu tô morrendo por vento, velho. Pior que não. Foi todos. Obrigado.